Te amo, Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei Da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Com todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Da bondade de Deus Tua doce voz Que me guia em meio ao fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu Pai Que amigo és Eu vivo na bondade de Deus Eu vivo És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Da bondade de Deus És fiel em todo o tempo És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Tu és tão, tão bom Senhor, Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor, eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser Te entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o faleco que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus